Mostrando, mostrando a criação Então minha alma, então minha alma Canta-te Senhor Bom grande, bom grande és Tu Bom grande, bom grande és Tu Então minha alma, então minha alma Canta-te Senhor Bom grande, bom grande és Tu Bom grande, bom grande és Tu Quando apagar, quando apagar Nas matas, nas matas e florestas O passaredo, o passaredo Alegra o som a cantar Olhando os montes, olhando os montes Faz e caminas Em tudo vejo, em tudo vejo Vejo Teu poder sem par Então minha alma, então minha alma Canta-te Senhor Bom grande, bom grande és Tu Bom grande, bom grande és Tu Então minha alma, então minha alma Canta-te Senhor Bom grande és Tu 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bom grande és Tu Mão grande Mão grande És tu E quando enfim E quando enfim Jesus Jesus vier em glória E ao lar celeste E ao lar celeste Então Então me transportar Adorarei Adorarei Frustrado Frustrado e para sempre Mão grande és tu Mão grande és tu Meu Deus Meu Deus vem te cantar Então minha alma Então minha alma Canta-te Senhor Mão grande és tu 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 Mão grande és tu